Olá José, ao meu lado está o presidente da CIPA, Alexandre Magno de Moura. Fala pra gente um pouco mais sobre a programação, tudo bem? Tudo bem. A programação é a seguinte, na sexta-feira daremos início ao LiquidaPA, no dia 21 de fevereiro. Terminará no dia 1º de março, esse ano com algumas inovações. Nós teremos a rodada de negócios, onde é um momento onde o empresário poderá participar apresentando a sua demanda para outros empresários. É um momento único de um empresário vender para o outro empresário. Então é um momento muito interessante. Teremos também cursos e palestras, tanto para os empresários quanto para os seus colaboradores. E teremos um stand, na verdade é um macro stand, com diversos stands, onde a gente vai poder deixar o espaço para os associados nossos que queiram participar, colocando seus produtos ali, numa verdadeira liquidação. São várias oportunidades, quais são os principais objetivos? O principal objetivo é inovar. Nós estamos na oitava edição do LiquidaPA, já é um evento de muito sucesso, não só para o Pouso Alegre, mas para toda a região, e nós precisaríamos inovar. Então nós buscamos dessa vez, colocar um espaço, colocar esse espaço para que os nossos associados pudessem expor suas mercadorias também nesse espaço, e vinha o mundo da capacitação, capacitação dos colaboradores, dos empresários, e como eu disse, também a rodada de negócio. Então o nosso objetivo é inovar. Podemos sempre estar melhorando. E quais são os benefícios para a cidade, para a Pouso Alegre? O benefício é para o empresário, aquele que tem uma mercadoria que não foi possível vender no Natal, ou na mudança de estação. Ele vai ter mais esse momento para que ele possa verdadeiramente liquidar essa mercadoria. É um benefício para o consumidor, que terá uma mercadoria de qualidade, num preço acessível. E é um benefício para a cidade, porque nós teremos o turismo do negócio, onde todos poderão vir aqui passear em Pouso Alegre, e comprar suas lembranças para levarem para outros lugares e presentear os seus amigos. Há alguma estimativa de quantas pessoas é visita em Pouso Alegre, especificamente para esse evento? Nós não temos esse número, mas esperamos que tenhamos aí um aumento de 20% a 30% na mesma data com relação aos anos passados. Se você puder deixar o convite. Bom, eu convido a todos os telespectadores que possam vir a Pouso Alegre, prestigiar o Liquida Peado, dia 21 de fevereiro ao dia 1º de março. Será a nossa oitava edição, estamos inovando e com certeza aqueles que aqui vierem sairão satisfeitos. Obrigada Alexandre. Gorete Max para o Jornal Libertas.